É Samba É Samba Porque eles querem nada mais No Rio de Janeiro Todo mundo vai de Samba A pedida é sempre Samba Eu também vou castigar Lá vai, lá vai de Samba Somente Samba A ordem é Samba E nada mais Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai No moreno Me convidou para dançar um short Beijou meu cabelo Cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro Se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno E eu vou ver até o dia variar Assim eu vou me apaixonar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.